A gente abre esta edição falando da tragédia que matou o empresário Luiz Fernando de Arruda Ramos e o piloto Fábio Pinho. Eles morreram em um acidente de avião. O SENIPA já está em Mato Grosso do Sul para investigar o caso. Os corpos foram enterrados agora à tarde em Aracatuba. O movimento foi intenso o dia inteiro na última despedida de Luiz Fernando de Arruda Ramos. Amigos e parentes prestaram as últimas homenagens. Ele deixou um legado de muita transparência, muita determinação pela forma de ele agir com as pessoas com muita espontaneidade, alegria, determinação. Um cidadão empreendedor, dinâmico, um cidadão que vê bem à frente, trabalhador e a gente perdeu. Muita gente também aproveitou para dar o último adeus ao piloto Fábio Pinho. Todos nós sentimos muito essa perda irreparável, deixando a família um sofrimento, mas Deus vai tomar conta de tudo isso aí. Luiz Fernando de Arruda Ramos, de 47 anos, e o piloto Fábio Pinho, de 37, estavam a bordo de um bimotor que pegou fogo ontem. E eles morreram carbonizados. O empresário voltava para Arassatuba, no interior de São Paulo, depois de visitar uma fazenda em Porto Esperidião, em Mato Grosso. A aeronave precisou fazer um pouso forçado em Coxim, no Mato Grosso do Sul, cerca de duas horas depois de levantar voo. Nossa equipe conversou por telefone com a delegada responsável pelo caso, Silvelane Girardi dos Santos. Ela explicou que o bimotor chegou a pousar em uma área de pastagem de uma fazenda, que fica a 25 quilômetros de distância de Coxim. A princípio que a gente viu ali, a aeronave pousou, chegou a pousar, nós temos um rastro muito grande ali, no local que ela pousou ali. E ela colheceu com uma árvore, e aí ela pegou fogo. Logo depois do acidente, o prefeito de Arassatuba, Dilador Borges, divulgou uma nota em um perfil particular, lamentando a tragédia e se solidarizou com as famílias das vítimas. O prefeito decretou luto oficial de três dias na cidade. Luiz Fernando de Arruda Ramos era formado em engenharia e há 17 anos era presidente de uma construtora. Por quase um ano, ele participou do quadro Sonho Animal, no programa apresentado por Vaguinho Animal, no SBT Interior. Além de ser dono de uma construtora, Luiz Fernando de Arruda Ramos também era pecuarista. Mas nos últimos anos, descobriu uma paixão pela política. O empresário queria ser prefeito de Arassatuba e chegou a disputar o cargo no ano passado. Arruda ficou em segundo lugar nas eleições, com quase 38 mil votos. Era um moço ainda, com muitos planos, muitos sonhos, muitos projetos, inclusive na própria esfera política. Perdemos um grande amigo, um grande parceiro de lutas políticas, um grande líder e com certeza não só nós perdemos, como Arassatuba perdeu muito. A aeronave era do empresário e segundo informações da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, a documentação e a manutenção do bimotor estavam em dia. Equipes do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, já estão em Mato Grosso do Sul para investigar as causas do acidente. Que fique o exemplo dele para aqueles que vão seguir a obra dele, que dê continuidade na integralidade dele que ele tinha, em todos os desejos que ele tinha, para que realmente a obra dele continue. É isso que a gente espera. O empresário Luiz Fernando de Arruda Ramos deixa a esposa e dois filhos. O piloto Fábio Pinho também era casado e deixa dois filhos.